Olá, minhas amigas, meus amigos. Esses três quadrinhos eu acabei de pintar agora mesmo. São pequenas telinhas de 9 por 12. Esse desenho do gatinho eu vi num... Acho que eu vi na internet. Então eu passei para o papel e fiz esse quadrinho. Aí você faz da sua maneira, né? Você acrescenta alguma coisa. O do meio, essa carinha que tem essa flor com essa carinha. Também, isso aí não tem lugar nenhum. Isso aí é a sua mente mesmo, você cria. A Pepa é muito conhecida. Eu também tirei da revista. Então eu estou tendo essa fotozinha para mostrar para vocês como fica lindo para decorar qualquer ambiente. Corredor, uma sala, um quartinho do seu bebê. E, afinal de contas, eu achei muito lindo e estou mostrando para vocês. Tirei essa foto, coloquei na parede e coloquei na cozinha. Estou aqui admirando e estou passando para vocês. É muito simples. Foi um desenho feito à mão livre. Usei duas canetinhas da Acrepen. Aliás, duas não. Só em um quadrinho ali eu usei duas. Foi o marrom e o azul. Do meio da florzinha tem marrom, verde, vermelho e preto. No da Pepa também. Tem preto, tem marrom, tem vermelho e amarelo. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado dos mini quadrinhos. Dá para vocês ganhar um extra, vender, pegar encomenda. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.